Música Superior Tribunal de Justiça vai definir a possibilidade de aumento de pena em mais de um sexto por reincidência específica. A controvérsia que será julgada pela terceira sessão do STJ foi cadastrada como tema 1172. A redação ficou assim. Definir se é possível a elevação da pena por circunstância agravante na fração maior que um sexto, utilizando como fundamento unicamente a reincidência específica do réu. O julgamento do tema sobre o rito dos recursos especiais repetitivos foi sugerido pela Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas. Isso porque foram proferidos 75 acórdãos e 3.500 em uma decisões monocráticas em casos semelhantes no âmbito do STJ. O relator da demanda repetitiva é o ministro Joel Ilan Passiornik. Ele observou que há divergência a respeito do tema nas turmas de direito penal do STJ, mas considerou desnecessário suspender os processos sobre a mesma questão jurídica que tramitam nos tribunais brasileiros. Música Música